O presidente da República, Luiz Inácio Luda Silva, cumpre agenda no Rio Grande do Norte na próxima sexta-feira, dia 1º, no caso amanhã. A vinda do gestor já havia sido anunciada pela governadora Fátima Bezerra durante o lançamento da Espor Fruit, dia 23, em Mossoró e confirmada no início desta semana. No entanto, conforme divulgado pela Secretaria de Imprensa, a visita será realizada apenas às obras do ramal do Apodi Túnel Major Salles, no canteiro administrativo Alia, na BR-405, no município de Luiz Gomes, sentido Pau dos Ferros. O evento está previsto para as 15h30. No mesmo dia, mais cedo, às 10h, o presidente Lula participará da cerimônia comemorativa dos 18 anos de criação do programa Agroamigo e, de 25 anos, o programa Crede Amigo, no Banco Nordeste, em Fortaleza, Ceará. Lembrando que o presidente cumpre agenda no Estado às 15h30 de amanhã, sexta-feira, dia 1º de agosto, comércio de setembro. De acordo com a agenda oficial da presidência, a visita ocorrerá às obras do ramal do Apodi Túnel Major Salles, no canteiro administrativo Alia, localizado em Luiz Gomes, na BR-405, sentido Pau dos Ferros, segundo as informações.